Em termos de formação de um grupo que seja capaz de gerar cultura outra vez no Brasil, nós, Igreja Católica, nós temos um papel decisivo e nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos despertar a própria Igreja, isso quer dizer o seguinte, um laicato consciente, um laicato bem formado naquilo que é o que de melhor nós temos na tradição católica, da doutrina social da Igreja, daquilo que são os nossos melhores pensadores e filósofos, para nós sermos capazes, enquanto cristãos católicos, de gerar, mais uma vez, cultura, conhecimento, para nós conseguirmos dar alternativa para isso tudo. Mas se as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem saber de conhecer, não, elas querem saber de apertar um botãozinho na maquininha, blim, 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 pronto, Brasil mágico foi salvo. Não, não dá, gente, não dá. Nós temos que realmente, realmente conhecer as coisas e saber que o que nós cristãos e católicos podemos oferecer para o Brasil e já fizemos para a civilização ocidental é muito melhor do que qualquer projeto comunista ou socialista. Mas se nem nós estamos convencidos disso, se nós católicos começamos a reproduzir o mesmo discursinho dizendo não, mas o comunismo tem algo de bom e de positivo, tem algo para nos ensinar na igreja católica. Gente, isso é absurdo. Isso é totalmente absurdo. O que, se existe alguma coisa de bom no comunismo, o que existe de bom, eles roubaram da cultura cristã e perverteram. Entende? Roubaram da cultura cristã e perverteram. Ou seja, o que existe dentro do pensamento comunista são virtudes cristãs enlouquecidas, sem noções loucas, que se transformam em não virtudes depois. O que nós precisamos aqui, gente, é de muita compreensão para não agirmos passionalmente e irracionalmente. Uma das dificuldades que muitas vezes os tradicionalistas ou conservadores apresentam é a falta de esperança. A falta de esperança. No entanto, da nossa parte, nós temos que compreender o seguinte, o que nós temos que fazer é muito pouco. Por quê? Porque nós temos do nosso lado a ação da graça e a ação de Deus. Então, nós seremos instrumentos disso. O que Deus vai vencer no final? Nós sabemos. Mesmo que nós depois, nesse caminho, tenhamos que ser mártires e tenhamos que dar as nossas vidas. Você vai dizer isso é muito pouco? É muito pouco. Dar essa vida aqui é muito pouco. A vida eterna é muito mais. Eu estou sendo meio simplista, talvez, para alguns, mas é como eu vejo as coisas. Ou seja, o que nós temos que dar? Vamos dar a nossa vida. Mas não loucamente, não suicidamente, não é? Ora, se nós temos diante de nós uma maldade imensa que está destruindo o cristianismo e envenenando desde dentro o cristianismo, o que é que nós podemos fazer? Ser fiéis. Ser fiéis e ser aquilo que todos os cristãos sempre foram. Ou seja, cristãos que são missionários e que são capazes de fazer outros cristãos para que a gente, com isso, consiga contagiar o nosso país.